E aí pessoal, uma dica rápida aqui sobre acaxadrez.com, que é a empresa que eu tenho parceria de longa data. Então primeiro aqui na tela tem o WhatsApp da Caixa Xadrez, quem quiser saber mais informações é só entrar em contato. Aqui também tem as informações no site sobre as aulas de xadrez, tanto comigo quanto com o Júlio Lapertosa. E também aqui na aba cursos, também tem algumas opções de cursos, tanto curso básico, intermediário e também até aberturas. Então essa é a dica aí, só dá uma olhada no caixaxadrez.com, é nóis. Você até é doido, hein? Mas tudo bem, foi uma boa partida aquela ali. Vamos tentar ganhar do Don Chico agora dentro dos meus... Ah, você vai jogar essa linha torta aí? Bom, tá, Don Chico. Cadê a seriedade, rapaz? Já que é pra jogar torto, vamos jogar torto então direito aí. Vamos jogar torto direito então, Don Chico. Deixa eu jogar assim. Assim, né? E agora vou jogar isso. É a última rodada mesmo, tá valendo nada. Eu vou pra glória. Ele quer tomar esse peão, né? Tudo bem, eu posso entregar esse peão, né? Ou não. Posso defender também, né? Posso fazer um torre D3 aqui? Não, eu tô pensando em dar esse peão aí. Esse aqui provavelmente tá correto. Agora, se eu vou jogar correto, aí são outros 500, né? Talvez eu tinha que ter jogado a torre D3, né? E depois cavalo A4. Era melhor. Pra fazer o C5 rápido, né? O saco fez posicional aqui, acho super válido. O Lushapov iria aprovar isso aqui. Vamos ver o que que ele vai fazer. Ele jogou uma abertura bem feia, mas é... Blitz, né? Blitz pode qualquer coisa, né? Qualquer strume de variante pode ser jogado no Blitz, né? Interessante essa posição aqui. Apolinho, estou escutando vozes do Apolinho. Pelo visto ele acordou. Estava dormindo. Ele tem um horário de sono ali muito bem estabelecido. Natan Mendonça é nóis. E aí? Qual que é a boa? O que você manda, jovem? Cara, estou quase ganhando a dama aqui do cidadão, hein? Rapaz, você quer jogar com essa dama em F2 mesmo? Pera aí. Você acha que isso aqui está tudo correto? Deita. Deita. Ah! Agora começou a hora extra. Hora extra. Então vamos deitar o cara direito mesmo, entendeu? Calma, calma, calma. Estou com peça a mais. Se ele tomasse, eu jogava a tua G3. Deita. Torre F7 aqui deve mandar ir para as cobras, né? É que aqui o problema é que eu sou mestre de estragar essas partidas. Torre Tom, Rei, Pô. Cheque, cai a dama, né? Chutar a boca. Para chutar a boca do Dom Sheik. Deitar o rapaz. Deita. Ah, Dom Sheik. É sério mesmo? Você vai ficar continuando essa posição aqui? Como que é isso aqui? Jogar esse aqui, vai. Para o Dentópolis aqui. Ah, Dom Sheik. Então você vai ser execrado agora. Você vai ser execrado. Vou te execrar. Calma, agora vou focar aqui, pessoal. Para finalizar, esse title choose é assim como brilha net, entendeu? Com brilha net. Tá, beleza. Atacou a minha torre. Isso aí é muito fácil de ver, né? Eu vou defender esse meu pimpolho. Deixa eu focar aqui esse finalzinho. Para não estragar essa partida aqui. Ia ser uma tristeza sem fim perder um jogo desse, né? Ia ser, tipo assim, o equivalente... A eleição do Lula, sabe? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Pera aí, eu vou jogar um B3 ouza. Não, não precisa, né? Vamos jogar com muito cuidado. O problema é que, às vezes, a gente quer ser exageradamente perfeccionista, né? E aí que vem a babada, né? Ameacei cavalo por E6 e ganhando a torre. Dom Sheco, nós dois sabemos que isso é hora extra. Você sabe disso, né, Dom Sheco? Eu e você... Eu e você... Eu e você sabemos que isso é hora extra. Então, assim, vamos respeitar o game? Vamos, Dom Sheco. Palmas pro Dom Sheco. Acabou de ser imortalizado pelo EMI Brazuca aqui. Não, vem jogar porcaria? Ó, essa aqui merece um replay. Será que ele faz live? Deixa eu conferir. Se ele fizer live, vai entrar na live dele? Ah, não faz. Ah, meu placar com ele até que tá decente, ó. Não tô sendo desossado, não. Tá 25,5 a 20,5. Então, placar decente. Vamos ver primeiro quais as informações do Anton Dom Sheco. Vamos lá. Vamos pesquisar ele aqui na feed. É assim, não basta ganhar no cara. A gente tem que informar, né, o que que tá acontecendo, né. 2,608, grande mestre, da Eslovênia. Beleza. Tá. É Denchenko, aliás. Anton Denchenko. Eu falei Dom Sheco. É Denchenko. Vamos repassar essa partida aqui, ó. Mamma mia. Ah, é possível. Vem jogar abertura tango comigo. Tá achando que é o Calce, né. O Calce é que tava jogando essas traquinagens aí recentemente, né. Beleza. Não quer dizer que eu tenha jogado a melhor punição, né. Pra até ver aqui que... Que que as pessoas humanas jogam aqui. Cavalo C3, E5, E4, né. Ah, não. Aí agora... D5 aqui, cavalo E7. Vai ficar tipo uma Bogo Índia piorada com o Bispo vivo, né. Mas tudo bem. Joguei D5. Cavalo C3, E4. Bispo E3, computador, aprova. Não é o lance favorito. Dama C2 aqui eu já tava com Mardade, né. Computador prefere Dama D2. Com a mesma Mardade. É, faria mais sentido o Dama D2. E agora, Roque. E aqui eu falei, ah, mano. Defender peão a essa altura do campeonato? Não, né. Respeita Dallas, né. D6. Pode tomar em E3, Dom Schenco? Eu vou é... Fazer você nunca mais desenvolver esse Bispo aí. Aí ele foi guloso. Computador gosta aqui da posição preta, mas... Beleza, desenvolver peça. Aqui ele tinha que jogar um lance libertador como o B5, né. Que computador joga aqui? Torre D3 direto. E se Dama B6, por exemplo. Agora Bispo E2 pra... Ah, tá. Era uma... Uma sutileza aqui, né. E depois tá. Eu acho que ele tá completamente amassado aqui. Aí eu joguei Bispo E2. Torre D3. Cavalo A4. Não, essa... Essa pererecação dele com a Dama pra lá e pra cá não pode estar certa, né. Tá pra nós, né. Quantos lances de Dama ele fez nessa partida, ó. A Dama dele foi... Pra B6. Tomou em E3. Depois de tomar em E3. Ela foi pra C5. Foi pra F2. Tomou em G2. Depois ainda tomou em E4. Olha aqui. E aqui eu apliquei um Easy Tactic. Que a ideia é simples, né. Se ele tomar, eu vou dar cheque e ganhar a Dama dele. O computador ainda diz que essa porção ainda é jogável, né. Porque ele tem uma quantidade boa de peões, né. Mas cá pra nós, computador. Depois que eu infiltrar em H6 aí, você vai chorar por 3 dias e 3 noites. Magnus ganhou com 10,5. O Parran em 2 com 9,5. O Likwalin com 9,6 e 11. Fiquei em 17 com 8 em 11. Já já a gente vê o que aconteceu aqui. Fiquei em 17. Aí beleza, né. Aí aqui começou a sessão hora extra, né. Aquela... Em vez do cara assistir sessão da tarde, a sessão hora extra é mais divertida, né. Torre F7, tá correto. A ideia, de novo, é em cima da Dama. Se ele tomar, Torre F3, e vai ter só choro aqui pra ele, né. Aí ele jogou esse. E agora, eu fiz igual o Ayrton Senna. Quem é da época do Ayrton Senna vai saber do que eu tô falando. Igual o Ayrton Senna fazia na última volta em GP com chuva. Ele ia só na ponta dos dedos. Entendeu? Tipo, liderando, né. A Ayrton Senna tá lá em Mônaco. GP de Mônaco, chovendo. Vai só na ponta dos dedos, liderando lá. Aqui foi a Ayrton Senna, do Brasil. Aí aqui é claramente hora extra, né. Tá com peça menos. Estrutura toda líquido e supeão passado. Mas ainda pode piorar, né. Agora eu ameacei D7 e cavalo por E6. Tirei minha torre da cravada. Eu não gosto de cravada. E aí cavalo por E6. E o Donchenko pediu o Uber Eats e foi embora. Ó. Que beleza, hein. Essa eu gostei dessa partida, mano. Essa foi boa. De vez em quando eu jogo direitinho. Lucas fez o comentário. Se você ganha no Van Forest, ia fazer 9 em 11. Primeiro, eu não tive nenhuma chance concreta de ganhar do Van Forest. Segundo, se eu tivesse ganhando o Van Forest, eu estaria com 8 em 10. E eu pegaria um tipo Magnus ou Naka. Então, mudaria a tabela. Isso aí não funciona. Não é assim que se calcula. Tipo assim. Ah, né. Tipo que o emparceramento ia ser o mesmo grau de dificuldade. Não que o Donchenko não seja pedreira. Mas, tipo, eu pegaria alguém mais pedreira se eu tivesse com 8 em 10. É que na hora que chega na última rodada. Tá eu e o Donchenko com 7 em 10. Se eu chego na última rodada com 8 em 10. Quem que eu ia pegar? Pegar, sei lá. Quem que, sei lá. Pegar aqui um desses top 10 aqui, entendeu? Então, é... Não dá pra fazer muito essa conta, sabe? Ah, se eu tivesse ganho do cara lá na primeira rodada, eu teria feito um ponto a mais. Mas o meu emparceramento ia ser todo diferente, entendeu? Então... Mas, claro, que eu preferia ter ganho, né? Mas eu não tive nenhuma chance de vitória naquela partida contra o Van Forest. É, foi um title choose aí decente, né? 8 em 11. Fiquei em... Ué, aqui tá falando que é vigésimo primeiro. Aquela hora que apareceu, falou décimo sétimo. Não sei qual que é a verdade aqui. Ah, tudo bem. Não importa. 8 em 11. Vigésimo primeiro. Galerinha aqui do 8 pontos. Quem ganhou foi o Magnus. Cadê o Naka? Ué. O que é isso? Pera aí. O Naka tá aqui, eu não tô vendo. Ué. Cadê o Nakamura, velho? O que é isso? Eu fiquei na frente do Naka. Ele ficou em trigésimo segundo. O Denschenka é capi? Olha. Um cara 2.608 de hate feed, grande mestre da Eslovênia. Acho que é meio incompatível a gente chamar um cara desse de capi, né? Você pode falar assim. Ele é um jogador bem mais fraco que o Nakamura. Ok? Um 2.600 jamais será capi, né? Naka tiltou? Nakamura, eu te entendo. Essa questão de tilt é a especialidade da casa aqui. Ele foi jogar outro jogo? Deixa eu ver o que ele tá fazendo, amigo. Deixa eu ver. Ah, ele tá fazendo outra coisa mesmo. Ele tá jogando um jogo lá de RPG, né? Genshin Impact. Ah, ele deve ser patrocinado por esse jogo, né? Tipo, o jogo paga pra ele jogar esse. É, tudo bem. A vida. Ah, é que Blitz Online é bem estressante ter hora, né? Cara, eu não sei como que esses caras igual o Nakamura, eles conseguem... se manter assim tanto tempo, às vezes, sem tilt. Molas, caixinha de pergunta hoje no Insta? Hoje vai rolar, né? Depois desse title choose é lendário aqui. 8 em 11? Tinha um tempinho que eu não fazia 8 em 11, viu? Acho que o meu recorde é 8 e meio, né? Se não me engano. É, acho que foi 8 e meio em 11. Mas 8 em 11 tá... Tá tranquilo, né? E favorável, né? Olá, sei que essas comparações são absurdas. Mas você acha que você venceria um cara como o Murphy? Não. Não. É que assim... É, só que as comparações são absurdas. Se você me pega na máquina do tempo, leva lá pra época do Murphy, pega o Murphy totalmente surpresa, fala assim, o Murphy joga com esse capivara aqui, pode ser que eu ganhe as primeiras. Não vou mentir, não. O Murphy, o pessoal avaliava matemáticos, né? Já viu uma teoria disso aí, esses gráficos que o pessoal faz? Ele era avaliado como se fosse um jogador de 2,5. Então pode ser que eu pegaria de surpresa e ganhasse um match ali de, sei lá, 5 partidas, vai? Mas aí o problema é o seguinte, como ele é um dos maiores gênios da história, no xadrez, o que iria acontecer? Ele iria se adaptar ao meu jogo, ele ia falar, opa, peraí, esse cara está jogando diferente que a maioria daqui, né? Que a média dos jogadores no século XIX era 2.000 de hate, de força, se fosse pra hoje em dia. Só que tinha o Murphy, que era uma coisa totalmente distorcida. Então ele iria se adaptar ao meu jogo, talvez até, vamos dizer assim, aprender com alguns conceitos que eu apresentaria ali, e ele iria me espancar depois, entendeu? Agora, se a gente fizesse outra comparação, trouxesse o Murphy na máquina do tempo pra hoje em dia, e falasse assim, toma aqui Murphy, toma o Chess Base, toma Stockfish, toma o Nick no Chess.com pra você treinar, e toma aqui uma tranquilidade pra você estudar xadrez aí. aí só Deus sabe onde ele chegaria. Porque ele numa época, vamos dizer assim, totalmente primitiva de conceitos enxadrísticos, ele já conseguia performance de 2.500, e partidas lendárias, imagina ele com os recursos e conhecimentos, mega database, né? Imagina. ele ia ser no mínimo 2.700, mas assim, eu acho que ele ia ser um 2.750 pra cima. Tranquilo. Então tem esses dois cenários. Eu indo até o Murphy, pegando ele de surpresa, e talvez, ganhando uma ou outra, né, assim, de supetão, mas depois ele iria se adaptar a mim. E tem outro cenário, que é trazendo ele pra cá e dando as ferramentas atuais. Porque aí ele, imagina, imagina um Murphy, um Murphy no início do xadrez dele, nos tempos atuais, com mega database, chessbase, Stockfish, chess.com, Leachess, algum treinador aí pra ajudar ele, pega um, um Kramnik aí pra treinar um Murphy, assim. Rapaz, não ia ter, ele ia ser 2.750 no mínimo. Valeu, Lucas Azeda, é nóis. Ele ia, ele ia destruir. Agora, eu não tô dizendo que o Murphy seria o Carlson, mas eu não sei, entendeu? Ele não sabe, não tem como saber isso. Pode ser que ele, eu falei assim, ele seria no mínimo 2.750. Isso aí vai até o infinito, né? Pode ser que ele seria o rate do Carlson, pode ser que não. isso aí é um achismo gigante, né? Mas assim, se parar pra pensar, tem um pingo de lógico, não é uma coisa também tão absurda, não. um pingo de lógico, com um pingo de lógico. Então,